Fala galera que assiste o canal nosso cariri isso é mais um vídeo galera mostrando o ninho de galinha d'água lembra daquele vídeo mostrando o ninho de galinha d'água hoje eu vou mostrar vocês de novo vocês vão ver a surpresa que eu tive hoje tinha aqui não olha a surpresa nem que eu tive a vizinha está no ninho galera não olha a surpresa pegou a minha honrada não olha só isso eu tenho aqui ó ontem tá legal, vamos bugar ninguém aí ela já tá ali no rio já pulando pra fora do rio é isso aqui que eu vou mostrar pra vocês aí já tirou os bugelinhos os pintinhos de galinha d'água ó galera os pintinhos aqui fora d'água já nadando ela tá brava galera aqui ó o jeito dela ó bichinho linda né vem galera pintinho já aqui ó e aí aqui aí mais uma vez o velhinho tá vendo aí ó agora eu vou se afastar pela volta para mim assim o outro filhotinho que saiu de mim a casa dos peixes pode ser que tenha um peixe humano dessa e atacar filhotinho dela lá vai sair galera aqui quatro só saiu três buguelinhos três pintinhos a natureza é assim depois quatro saiu quatro três buguelinhos três pintinhos é isso aí galera eu vou aguardar ela voltar para o ninho eu fico lá ela vai já voltar para o ninho vai chamar o filhote para chegar vai chamar o filhote para voltar para o ninho eu me afastei e estou aqui fora já daí está voltando já para a pertela isso é isso galera isso foi mais um vídeo mostrando o ninho dessa galinha eu já tenho mostrado para vocês com os ovinhos lá isso foi mais um vídeo agora mostrando os bugelins dela e se dessas eu vou mostrar ele já grandinho com ela aqui se nenhum predador conseguir pegar eles eu mostro tudo para você então é isso aí galera esse foi mais um vídeo vai no canal nosso carinho se inscreve e deixa um like valeu e aí e aí e aí Obrigado.